A atividade de hoje é para completar as palavras com as sílabas da letra G. Mas antes, pegue o caderno de atividades, pegue lápis e borracha para começarmos. E não se esqueça, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, para o YouTube avisar você toda vez que eu postar vídeo novo por aqui. E a primeira palavra é a palavra galo. Qual a sílaba completa a palavra galo? E a segunda palavra é a palavra girafa. Qual sílaba completa a palavra girafa? Agora descubra qual é a sílaba que completa a palavra gelatina e qual é a sílaba que completa a palavra gato. Agora, qual é a sílaba que completa a palavra gustavo? E qual é a sílaba que completa a palavra galho? E qual é a sílaba que completa a palavra é a mí? Agora, descubra qual sílaba completa a palavra gema. E qual sílaba completa a palavra goiaba? Ficcari, siccari, duck, over the set of clocks. The clock shall do the way she can. Ficcari, siccari, duck, tick, duck. Ficcari, siccari, duck, she can walk back at the clock. She can watch the tree, siccari, green. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!